Pessoal, mais uma visão aí de Villefranche Saindo no tender aí, indo pro espleno Mais uma visão aí de Villefranche, maravilhosa Mar maravilhoso Já curtimos aqui, estamos aqui em Villefranche Saímos de Monte Carlo e Mônaco Agora estamos voltando aí pro navio Vamos ver a visão do navio aí mais na frente Aí o esplendor aí na frente, mais uma visão de Villefranche Liviara Francesa, maravilhosa Clima maravilhoso aí, um ambiente lindo Toda essa energia pra gente poder voltar pro trabalho aí tranquilo É um ambiente realmente fabuloso, maravilhoso aqui na Ribeira Francesa Show de bola, valeu muito a pena sair aqui e curtir Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau